A CIDADE NO BRASIL 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 E que se escute o brilho de todas as princesas E que se escute o brilho de todas as princesas E que se escute o brilho de todas as princesas E que se escute o brilho de todas as princesas Ainda a ordem Que amarramos o pesco Me sento em inimigo Me gusta o meu palito Desde a bajo Hoje surgiu desde a cima E eu me peguei outra esquina Para que vayamos a andar Salieron dos alegritos Simo e andar con cariño Tengo miedo a sabaditos Me gusta o meu palito Desde a esquina Vale o tomado por ti E o meu palito E o meu palito Salieron dos alegritos Salieron dos alegritos Legenda Adriana Zanotto